De volta com mais um episódio do Pericão da Massa que tá vendo o Barcelona desencantar pro lado negativo. O time tava em grande fase, mas dois tropeços aí na La Liga nos tiraram da liderança. Verdade que o Pericão salvou o time no El Clásico diante do Real lá no Santiago. A gente fez o gol do empate e vamos que vamos, né? O Real tá lá em oitavo, provavelmente vai ser como na última temporada. A hora que as rodadas forem acontecendo, vai dar Barcelona e Real na disputa pelo título. E dessa vez a gente vai ganhar. E já estamos aqui pra esse jogaço. Quem tá curtindo a série é voadora no like, se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Você pode virar membro e ter acesso antecipado a todos os próximos episódios do Perebinha Jr. e de todos os vídeos que rolam aqui no canal. Estamos aí na quarta rodada da Champions League e o bicho vai pegar. Caso a gente vença, podemos garantir a vaga de forma antecipada pro mata-mata da Champions. E vocês tão vendo essa atmosfera única? Pra ter isso tudo no seu PC, é o link da descrição. Adquira agora o melhor patch da história pra PES 2021. 100% atualizado, completasso e com atualizações de 10 em 10 dias, tentando aprimorar cada vez mais e transformar esse num jogo histórico. É o que a galera já comenta, né? É o PES 2021, é o bomba patch da nova geração. Não tem jeito. E cara, são 20 narradores brasileiros, são mil estádios, são 16 mil faces. Mas caso você não tenha um PC pra rodar o PES 2021, tem a opção pro PES 2017. E também pro PES 2013. Todos 100% atualizados e esse último roda até no PC da Xuxa, o notebook dela. É muito leve. E tem uma galera que joga até no celular, mano. Pra vocês terem uma ideia. E obviamente a galera do PS4 e PS5 pode adquirir os option files pra PES 2020, 2021. E também o jogo, caso você não tenha. E qualquer dúvida tá ligado, me chama lá no Instagram que eu respondo todo mundo. E tem bola rolando pra cima do Midland. Perebinha toca, já tem bola do Iamal. Vamos lá, Pericote, vamos, Pericote. Pericote, bate pro golboleirão, pega a primeira. A gente tá buscando a artilharia da Champions e também da La Liga. Depois vamos conferir como tá de momento. Mas aqui o Barcelona segue atropelando. Tem bola, Pericote. Iamal encosta, tá, Bel... Ah, Iamal. Podia esperar ou tocar mais na frente. Tem cobrança ali na falta. Curtinha, sobrou pro Barça. Pericote sozinho, ó. Solitário, solitário. Quem vai vir, quem vai vir? Vai, 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 Pericão. Prepara o canudo. Eu queria buscar o canto, mas chutei totalmente sem posição, né. Vem mais uma. Perebinha. E escapou da falta. Não escapou, não. Sofreu a falta. Só que o Juizão deu vantagem. E o Barça vem com o Iamal pra meter lá na rede. É gol do Barcelona. É do Barça, é do Iamal. Pericão iniciou a jogada. Levou vantagem o time. E o Iamal, ele não foi mal. Ele pegou bem demais. Pode ter mais jogada. Tem lançamento pro Pericote. Vem batendo de primeira. Vamos lá, Barça. Chega nela, chega nela, Pericote. Ai, zagueiro. Hum, vou tomar cartão, né. Mas eu não fui de maldade, rapaziada. Eu fui pra tentar a finalização, né. O zagueirão que entrou ali no meio. E acabamos aqui arrastando ele, o goleiro e todo mundo. Pericão. Boa, garoto. Já solta essa bola. Vem no esqueminha. Iamal, eu e tu, irmão. Toma lá na frente agora. É o segundo do Barça. É o Pericão fechando. Bateu, voltou, sobrou. E... É gol do Barcelona. Mandando o coraçãozinho pras periquetes que estão assistindo. Perebinha, perebinha. Mais um dele na Liga dos Campeões. E esse aí foi na raça, hein. Foi na dividida, foi na trombada. Mas é isso. É centroavante. Mais uma, mano. Só trabalha, time. Pericote encosta. Ó, tu sozinho, solitário. Não. Desse jeito não. Mas sobrou mais uma. Olha o Pericão. Tentando. Carregando. Ganhando de dois de três. Tem passagem ali. A bola é na moral. Vai pintar o terceiro. Quase. Quase, quase. Chegada do Midland. Já passamos aí da metade do segundo tempo. Saiu na cara do Ter Stegen. E eu vou falar. Nosso time tá tomando gol pra caramba nos últimos jogos. Chegou o Yamal. Pode meter cruzamento. Ela vem, perebinha. Oi, caraca. Subi em cima do maluco ali. Que isso. Bota mais uma pro Barça. Ajeitadinha pro perebinha. Limpo. Ah, falta no nosso garoto. Tiramos pra dançar aí o Dryer. Ih, o juiz nem pra dar um amarelo. Olha só a puxadinha do perebinha. Já era, pai. Já era. E aqui é pericote da massa na cobrança. Vem batida. Palma o goleiro. Defendeu. Salvamos o cara. Boa, perebinha. Trabalha time. Vai lançamento pra sair na cara do gol. É minha. É minha. O cara... Mano... Eu não sei se o maluco dele desistiu em cima do lance. A gente ia correr de frente, ó. Mas a bola era pro perebinha assim, ó. Aí. Ô, Pedri. Barcelona que é o terceiro pra garantir essa vitória. Tá acabando o jogo. Bola vai no goleiro. Perebinha malandro. Foi lá em cima dele cair, mas... Jamais, né? O juiz ia dar um pênalti desse. E fim de jogo. Com o gol do perebinha, a gente vence a partida. E estamos garantidos no mata-mata. Com duas rodadas de antecedência. O time sobrou, né? Sobrou nesse grupo. E o Milan, praticamente, também tá se garantindo aí na próxima fase. Vamos pra dois jogos. Olimpiakos ainda tem chances matemáticas. E o Midland já deu adeus. Zerado, né? Quatro jogos, quatro derrotas. Atualizando a artilharia. O perebinha é o terceiro na Champions. Mas dá uma ligada no maluco. Aquele Kivara. O Kivara do... Não, esse nome não dá pra pronunciar, né? É K-V-A-R-A. Ele metendo dez gols. O que esse maluco tá jogando? É brincadeira. A artilharia da La Liga. Estamos atrás do Vini Júnior e do Godói e do Mirandes. Já na Copa do Rei, perebinha líder ao lado do Pablo Torre e do Girona. Quatro gols pra cada um. Se bora. Agora voltando pra La Liga, encarando o Las Palmas. Vamos, Barcelona. Lançamentaço pro perebinha. Dominou, já tirando de dois. Falta nele. Falta nele, mano. Ô juizão. A gente foi calçado ali na hora do chute. E o time tenta a disparada ali com o Yamal. O Yamal mandou. O perebinha dominou. Tem giro. Ajeito. Ah, tinha um cara aqui, velho. Não acredito. Fiz a falta nele mesmo. Matei o contra-ataque. Vou tomar cartão amarelo. Pericote. Carrega essa, meu garoto. Marcação tá ali. Ficou difícil. Vamos abrir pro... Ah, eu tentei no Yamal. Voltou com ele. Sai da frente, Yamal. Me atrapalhou que eu ia bater colocado, velho. Eu já tava armado pra chutar. E o Barça vem. Segundo tempo. Bola queimando pro perebi. Ah, velho. Vou chutar a cabeça do zagueiro ali. Desmaiar ele. O maluco foi de cabeça lá no chão praticamente. E vem acelerando o lance. Yamal. O golaço. O golaço do Ferran Torres. Mano do céu. Cruzamento veio. O cara bate de primeira, né? Sem dó nem piedade, ó. A gente vai acompanhando um pouco mais recuado. Ferran Torres. Meu Deus. Pericote. Tenta se movimentar ali. Marcação em cima. Vai, meu filho. Pra hoje, Yamal. Mandou mal. Vai voltar de novo. Tá contigo. Rolou. Pericote. Pericote. Ah, velho. Desviou. Barcelona tem posse. E o time quer mais. Perebinha. Yamal passou. Olha a cutucada do Pereba pro Yamal. Devolveu no Pericote. Vai pintar gol. Ah, que surda dupla. É gol do Barcelona. Com direito a dancinha do Pericote, hein. Mete 2x0. Saca só tabelinha dos dois. Perebinha meteu um bolão. Yamal dominou e devolveu o bolão. Pericote não perdoa. Vai deixar mais um ataque, hein, Juizão. Deixa mais esse. Só caprichar, Ferran. Pai passou. Pai passou. Perebinha. Pra dentro deles. Perebinha segura. Ajeita. Olha pro meio. Capricha no cruzamento. Ai, eu ia cruzar. Hã? Mas não deu. Fim de jogo. Perebinha deixa a marca dele novamente. A gente vence. Volta a vencer na La Liga. E assumimos a liderança, hein. A Real Sociedad tropeçou. E o Atlético Clube Bilbao agora é o segundo. E olha o Real Madrid. Empatou novamente. Abrimos cinco pontos do nosso maior rival, que tá só em nono. Perebinha ficou fora do Real Betis por suspensão dos cartões amarelos. E o Barça tropeça. Perde por dois a zero. Caimão pra terceiro. E o próprio Betis nos passou. E no saldo de gols. No confronto direto, aliás. Dá o Varzinha aí, barrigudinho lá de olho pra esse jogo. É, contra o Submarino Amarelo. E começa naquele presentinho que o Perebinha direto ganha. Vai, Perebinha. Voltou contigo. Bate pro gol. Na trave. Incrível. Incrível. Incrível, mano. O goleiro pegou na primeira, na segunda. Sem ângulo direito ali, né. Não tava bem pra cabecear. A gente manda na trave. Mais bola chegando. O Perebinha deixou passar. Botou na frente. Um abraço, papai. Um abraço é gol do Barcelona dele. Perebinha Júlio. Só vai. Olha o corta-luz. Deixei passar de propósito pra dominar. Não. Pra bater com a perna direita. E aí o Yamal. Voltou jogada. Já pede recebendo. Vamos lá, Perebinha. Eu tô sozinho, Yamal. Sobrou. No pé do Perebinha. O zagueiro salva. Era gol certo. E o cruzamento. O pericote sobe. Sobe. Goleiro sai. De soco. Salvando. Mais uma do paredão do Bila Real. E vamos que vamos. Bola tocada. Tocada errada. Tá com o Vitor Roque. Chamou. Perebinha passou. Pediu. Recebeu. Rolou pro meio. E o pro Yamal. Bola muito curta, né? Dividiu com o zagueiro e o goleiro. Mas aos poucos, é. O Vila vai custando chegar. Mas quando chega é com muito perigo. Essa aí foi mais uma. Último ataque. Tira a defesa do Barcelona. O maluco ali só lamenta. Acho que é escanteio. Vamos ver. É escanteio mesmo. Bora voltar aqui pra ajudar a rapaziada. Pode ser o último lance. Vai ser o último lance. Perebinha desarmou. Não fiz nada. O juiz tá dando falta do Perebinha, cara. E ó, deu treta. Deu treta. O maluco partiu pra cima ali do Perebinha. Eu não vi falta. Vamos ver. Olha o lance. Cara, foi nada, velho. Foi nada. Mas nada de nada. Juizão complicou, hein? É juizão caseiro. Certeza. Vem bola fechadinha. Ah, no travessão. Tira daí. Vai, vai. Fim de papo. Só faltou a gente tomar o gol nesse fim de jogo. Temos jogo contra o Olympiacos. Vamos simular. O Perebinha joga e ficou 2x2. Vamos pra última rodada, dependendo de uma vitória. Isso pra ficar lá na liderança do grupo, né? E aqui na Champions, na La Liga, a Real Sociedad tá na liderança. A gente subiu pra segundo. Se bora, hein? Autoriza o árbitro. É, bola rolando. Mais uma aí da La Liga. Agora pra disparar nessa liderança, hein? Vamos vencer e secar a Real Sociedad. Aqui, Perebinha. Já ajeitou. Tocou de lado. Tabelinha. O pai passou. Ah, era só rolar. Mas tá bom. Bateu pro gol ali. Pericote. Cortou. Bonito. Distribuiu. Aí o time vem. O time gosta desse jogo. Perebinha. Contigo, irmão. Tá marcado. Só protege. Olhou. Tentou e tocou certinho. Vai, Barça. João Félix. Não é o João Félix, não. É outro maluco. Ajeitou. Perebinha. Tem espaço. Bate colocado. O goleiro espalma. Contra-ataque do Barça. Segue 0x0. Boa bola ali. Vamos acompanhar. Mete o tapa ali. Nossa senhora. Perebinha ganhou. Cara, se tivesse mais um pouquinho de campo, essa bola ia pro Yamal. Vamos, vamos, vamos. Yamal. Perebinha na frente. Agora. Perdeu o Perebinha. Que chance, mano. Que chance. O time pode disparar aí pro contra-ataque. Perebinha tá ligado nessa chance. É oportunidade de ouro. Pegar de primeira, sair raspando a trave. E aquela história no último lance do jogo. Vila Real. Aliás, Vila Real não. O nosso adversário aqui meteu bola na rede. Ah, brincadeira, mano. Brincadeira. O time perdeu pro Castelhon. 1x0, cara. Caímos pra terceiro. O Real Madrid venceu. E agora tá um pontinho atrás da gente. É, e o Atlético Bilbao surpreendendo, né? Líder isolado. Temos mais jogos em sequência difíceis demais. O Bilbao é um dos adversários de agora. E Perebinha! O melhor jogador do mundo! Do mundo! Bola de ouro! Pela primeira vez! Cara, já ganhamos o melhor da América. O rei da América. E agora a France Football nos nomeia como o melhor jogador do planeta! Perebinha Júnior realmente merece, cara. A gente mete gol em todo jogo. A gente carrega o Barcelona nas costas. E títulos individuais, ó. A gente ficou em primeiro com 882 votos. O Dembélé em segundo. E o Valverde do Real em terceiro. O sonho de criança tá conquistado, mano. E no primeiro link da descrição você adquire esse mega patch pra PES 2021. E vale lembrar, como sempre digo, se você não tiver o jogo, não tem problema. Tem a opção que vai com o jogo junto. O patch é pra PC. E se você quiser ter atualizado no seu PS4 ou PS5, você vai adquirir nesse único link aqui também o Option File. E tem a opção de você comprar o jogo separado, caso você não tenha. Tudo que eu tô falando tá nesse link, além de outros patches sensacionais. Vamos ficando por aqui, molecada. E até a próxima. Ó, vire membro agora pra ter acesso antecipado ao próximo vídeo, nesse exato momento. E aqui, ó. Só clicar no botão Seja Membro. Tamo junto é nóis. E até a próxima. E até a próxima.